DJ WT, pega! Gasta o placo, queima nos mato E a graminha do raxixe é o preço do ouro Mas vem de baixo, então tá fácil Até por isso a humildade vem do ouro E a canção do Bololo parece um poema A moto é de doutor, mas a estátua o condena E se os bico me perguntar, ganhei na mega-scela De zero no disfarce, esse é o nosso dilema De zero no disfarce, esse é o nosso dilema Vê esse pote, vê esse pote Andava de chinelo, velho, rosto de pote Vê esse pote, vê esse pote Os menino fatiou no camarote Vê esse pote, vê esse pote Andava de chinelo, velho, rosto de pote Vê esse pote, vê esse pote Os menino fatiou no camarote DJ WT, pega! Tranquilo e calmo, vibe serena Tô no sapato, pra não dar problema A nossa vida é tipo filme de cinema E de assalto, mas rouba a cena E na garupa do foguete a morena De marquinha empinadinha, gata de Ipanema Gasta o placo, quem manda os mato E a graminha do rachixe é o preço do uro Mas vem de baixo, então tá fácil Até por isso a humildade vem do uro E a canção do bololo parece um poema A moto é de doutor, mas a estátua o condena E se os bicos me perguntam, tá ganhando a mega sena De zero no disfarço, esse é o nosso dilema De zero no disfarço, esse é o nosso dilema E vê se pode, vê se pode Andava de chinelo, velho, hoje tô de pós Vê se pode, vê se pode Os menino fatiou no camarote Vê se pode, vê se pode Andava de chinelo, velho, hoje tô de pós Vê se pode, vê se pode Os menino fatiou no camarote DJ W tá Pega 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 Tchau!